Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal do SumaximilianoRox e hoje voltamos às atividades rumo ao Brasileirão de Warcraft 3, o maior da história do Warcraft 3 no Brasil Pato voltou a jogar as ranqueadas de Warcraft 3 já pensando no Mundial da Alemanha que vai acontecer lá em agosto ano passado ele se classificou, foi até a Alemanha, se classificou lá e pegou top 9 eu estava acompanhando isso aqui ao vivasso e nesse ano é um sistema um pouquinho diferente são 6 classificados e 6 classificados que vão até a Alemanha ele vai ir lá no começo de agosto para se classificar e é por isso que ele está tryhardando aqui e já começou as atividades, voltou aí de umas férias bem merecidas e a gente vai aqui acompanhar uma sequência de replays muito forte já no primeiro dia ele pegou vários partidos contra o Grubby e é o que a gente vai acompanhar aqui todos os jogos de Pato e Grubby nesse começo de julho aí na telinha do Forcão analisado, pensado e com a torcida brasileira acompanhando cada lance bora guys, vai ser uma pancada de vários replays e que a gente vai acompanhar todos eles aqui com vocês fechou? rapaziada que está acompanhando aí pelo YouTube então não se esquece de deixar aquele like se inscrever no nosso querido canal que mês de julho o bicho vai pegar, vai ser muito conteúdo pré-mundial, não só Pato vou fazer vídeos especiais aí de todos os classificados acompanhar como é que está o processo, o treino de cada um deles e quem sabe tem até outros jogadores americanos lá no Mundial torçamos pela derrota do Rap na Alemanha opa, quem sabe o primeiro mapa de hoje foi em Last Raffle de 0x0 o Pato jogou algumas outras partidas aí durante o dia de 2 de julho que eu já assisti aqui no canal mas talvez eu até lance aí os vídeos como um replays à parte, vídeos à parte aí no canal mas esse aqui é a série mais importante né ele está pegando um ex-campeão mundial né ex-campeão mundial o Grubby, a lenda dos Orcs hoje é criador de conteúdo, focado em jogos de estratégia mas sempre está jogando o Warcraft 3 quase todas as tardes aí né vamos lá vamos lá, é ao vivo? não, isso aqui aconteceu hoje de tarde umas duas horas atrás do máximo tá, Pato está acompanhando aí a live ele foi jantar depois de jogar essa série contra o Grubby quem sabe mais tarde ele volte pra jogar algumas partidinhas ao vivo pro povo brasileiro que está acompanhando tá então vamos lá saindo de Keeper Keeper nas mãos do Pato eu sei que vocês tem um histórico meio negativo vocês não são muito fã de Keeper né mas Keeper segura bem Orc Keeper segura bem Orc Keeper segura bem Orc mandando o Scout o Grubby está levantando aqui uma coisa safada nossa velho na visão neutra na visão do Pato que ele não tem nada de visão aqui levantando um Shop na Marotice na Marotice velho ele vai ver? ó, tô até analisando o Pato pra ver se em algum momento ele vai ver essa brincadeira aqui que o Grubby tá levantando Blade Master já com duas circletes vindo pistolaço velho eu acho que ele comprou uma circlete aqui e uma aqui pra forçar direto em cima do Pato velho ô louco lembrando que ele tem esse Shop que tá sendo levantado aqui pode forçar em cima das Wisps já consegue uma eliminação maníaco do parque modo ativado o Pato só vai defendendo entendo segura as pontas aquele famoso sossega o facho Blade Master sossega ele tem que fugir com as Arqueiras até dar o tempo da primeira noite que daí ele pode esconder ela só que já tem Dust aqui pra revelar as Arqueirinhas e ficarem invisíveis e o Samuro tá apanhando, hein? alô, Grubby o Samuro tá apanhando estou pronta eu tenho que ir pra cima do Grunt já tá levantando mais uma Moonwell pra ter acesso a mais cura o Samuro tá apanhando o Samuro tá apanhando ele tá conseguindo segurar vai abrir mais uma Moonwell e lembrando que foi o Grubby que reclamou das Moonwells e depois da reclamação do Grubby foi nerfado isso daqui olha, olha, olha alô, Grubby vai tomar mais um entendo só pra ficar esperto review ele ganhou o review por aqui ele pode lançar pra cá será que dá tempo review pra ter acesso aí não, hein Grubby estou pronto e ele viu a marotagem finalmente do outro lado do Saguão Vudu, velho o o o o cara tá achando que Brasil é folia, né, velho Brasil é folia agora veio com três Grunts ele deu Tech conferir aqui isso aqui é um all-in de Grunt é defender o Saguão Vudu vai cair vai cair o Shop lá ele ainda dá tempo de comprar algumas coisas e derrubou derrubou acabou com as esperanças puxou o Fire Lord com o segundo herói pra se defender agora desse ataque pesado de tiro mais Archer mais um Entangle não segurou tá indo Fire Lord reposicionando ok Surround pra cima do Keeper ele já saiu rapidinho talvez ele ainda perca esse Grunt não conseguiu escapar mas lembrando, né como ele ainda está na Tier 1 vai complicando um pouco a situação pra ele ele tá muito atrás do Pato que já conseguiu puxar o segundo herói ainda tá no level 1 perdeu o Shop que tinha por aqui e ele desiste da partida depois dessa, velho desiste da partida depois dessa depois de tentar fazer uma folia dentro da base do brasileiro acabou tomando a invertida e não deu boa não deu boa o Pato se defende muito bem investiu bastante fez muita Archer usou review mas tudo pra tentar segurar aquele Blade Master deu certo, né deu certo aqui não é folia não meu amigo aqui não é folia não eu quero até tocar colocar aqui um áudio o clássico áudio quando o Brasil ganha sabe por quê? que mereceu vale aqui não é folia não cara aqui é Brasil perfeito vamos lá não foi o único jogo hoje tivemos várias partidas entre os dois a gente vai acompanhar cada uma delas vocês aqui tá então o primeiro jogo foi esse teve um rematch em Last Refuge tá eles deram search né terminaram o jogo já foram direto pra mais uma partida mesmo mapa mesma posição mas é jogo diferente tá é jogo diferente aqui Pato venceu um a zero já na série de partidas ranqueadas de hoje que isso? e o Tinger mandou aí fala Farcão fui naquele campeonato de Jiu Jitsu e passei um carro na primeira luta infelizmente me lesionei na segunda e não teve outra putz isso daí é do esporte né Vale é do esporte também né eu imagino que lesão deve ser uma parada muito frustrante pra um jogador que compete né porque o cara se prepara por meses e daí chega lá no campeonato né tá se desempenhando bem tá empolgado e lesão putz faz esforço pra você velho espero que você se recupere aí perdi a primeira partida foi boa? foi lembrando que a série já vai pro canal do YouTube amanhã você acha que eu vou deixar isso aqui pra trás? você acha? você acha? bom keeper de volta mas você prende massa de volta parece repeteco parece repeteco né parece vamos ver se vai ser 100% repeteco ou não ele tá indo com com ele né velho tá indo com o peãozinho e talvez até o pato fique mais esperto dessa vez né eu tenho que até ver como é que ele faz o posicionamento da wisp vem pra cá vem pra cá ok pra não puxar o agro né e já ter acesso ao laboratório já cedo vamos ver se ele vai ficar mais esperto com esse posicionamento porque foi bem bem na na zona onde ele não tem visão né tá mandando scout saiu com o keeper viu o grunt indo pro outro lado não viu o blade master lá vem vendeu o tp comprou uma circlet ele vai aproveitar pra comprar outra circlet dessa vez não tá abrindo o shop por aqui como ele tentou no jogo passado mas ele vai comprar a segunda circlet e tá levantando o shop agora em outro posicionamento uma cidade está sob ataque tanto de inteligência pressão de volta em cima da wisp se fosse a wisp do pet passado tinha morrido cara nossa cara a wisp ganhou 5 a mais de hp nesse pet já deixou o grub tiltado certeza ah se fosse a wisp do pet passado vai lidando sai o de entangle vai fugindo dessa vez vai checar aqui não sei se é uma ameaça muito grande o shop desse lado mas fica permitindo ele ter um uma um sustain muito constante durante esse ataque tem a wisp lá do outro lado ele vai dar check pra ver se vai ser tier 2 eu acho que é exatamente isso que ele vai fazer beleza ele viu que é tier 2 diferente do jogo passado em que o grub se dedicou 100% em fazer um ataque tier 1 com muitos grunts e por aí vai não checou ainda tem como desconfiar que aqui vai ter um shop a noite a noite é o campo de visão muito pequeno acontece por aqui surge a possibilidade da review como vocês viram no mapa passado e a dificuldade de um keeper de pegar level 2 nesse mapa beleza vamos voltar pra visão global quero ver estamos indo para o quarto grunt não é algo comum que os orcs fazem no máximo eles ficam com 3 grunts junto com o blade master e o blade master acaba forçando campos para o blade master ficar level 2 level 3 está farmando com as arqueiras lá do outro lado consegue pegar o level 2 por enquanto só vai segurando as pontas enquanto tenta farmar ir para tier 2 e finalmente vai encontrar o shop que estava deste lado faz uma variação da play que ele fez no mapa passado agora pode ter até um segundo herói diferente demon hunter vai buscar um demon hunter segundo herói agora será que vai tentar farmar aqui não fazendo o upgrade para aumentar o alcance das arches as tropas de um jogador pode ser a próxima terminando esse upgrade já desenraiza e vai tentar fazer aqui ruby responde está indo para cima das arqueirinhas dangle segura as tropas de um jogador estão sob ataque mas demon hunter já está conosco opa foi visto por aqui foi visto já forçou scroll para se tentar fugir desapareceu da frente do pato não conseguiu mais o alcance para mais o entengo pelo visto muito bom no center of lore agora abrindo mais um campo aqui embaixo campo que pode nopar enki muitos itens de resistência lá do outro lado shadow hunter agora vai tentar abrir também farm com rex salve tiago galera está chegando aí no youtube também na twitch estamos ao vivo acompanhando partidaça 54 na twitch e no youtube nós temos 38 não 48 disputadíssimo os dois as duas plataformas hoje estão ligadaças para acompanhar essa volta do pato nos treinos as tropas de jogadores com sob ataque o zark perguntou mas alguém está tendo problemas aí com a transmissão dá um abre aqui rapidinho aqui aqui nem um frame drop tá estável pode ser coisa do youtube olha aí olha o item que caiu pau da cura tem ainda a poção superior de mana vendeu lá do outro lado aurinha para corpo a corpo nessa composição aqui que ele tem grunge tem raider todo mundo é corpo a corpo com exceção do shadow hunter pode ser pode ser forte mata indo para aérea ok vamos fazer um exército misto talvez aérea raider para forçar um erro de posicionamento pedmaster 3 com o wind walk 2 e lá do outro lado segue pelo farm tentando pegar um keeper 3 do lado do grab não tem resposta para o keeper não tem nada para segurar o keeper não tem spirit walker não tem shaman o keeper pode jogar à vontade já vai pedir nerf rapaz esse blade master é perigoso muito bem empato 1 grubby 0 nas ranqueadas de hoje ele viu um tomo desaparecer dessa frente o hunter com o level 2 e vai startar o campo deste lado levanta 3 arvorosos o grubby tem a visão aqui e está indo para cima da backline está ignorando as arqueirinhas perde duas arqueirinhas mas pega um item grande do campo 5 de força agilidade o exército aérea vai aparecendo por aqui ele consegue dar uma segurada em cima do blade master e com isso o pato já considera a opção de recuar perde duas arqueiras perde uma dread mas ganha um item grande do campo não sei se foi uma trade muito boa e o grubby segue crescendo com blade master pode fazer aqui alguns campos para pegar esse level 4 de inteligência charo hunter com o pergaminho da fera aqui ou aqui não aqui ele já fez eu não lembro qual que é o campo que pode qual é o item checou viu que aqui foi feito então aqui tem várias possibilidades ele pode estar aqui 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 ele pode ter seguido para o outro lado vai dar o check aqui embaixo para saber olha aqui apareceu uns pontinhos vermelhos no mapa apareceu pontinho vermelho no mapa e ele pode encurralar o grubby nessa situação entendo direto para cima do blade master o blade master já teve que utilizar seus únicos recursos defensivos o demon hunter está com a vida abaixo mas ele ainda tem uma posição de vulnerabilidade os grubby continuam sendo macetados o exército aérea ainda está sendo um grande problema no hunter validando 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 vai conseguir eliminação não o grubby sai com dois pontos de hp com esse windhider consegue um staff ali em cima da hora o urso vai chegar para salvar as pontas e o shadow hunter acaba sendo punido ainda tem o teleporte ainda tem o teleporte ele vai forçar o teleporte então perde o segundo herói ainda o grubby no meio desta brincadeira foram três archers perfeito tanto que não tem mais archers vivo agora mas saiu com dois heróis vivos roubou ele conseguiu roubar conseguiu roubar e ele percebeu o pato dropei um item e ele sumiu o que aconteceu fui assaltado por um brasileiro por um holandês que coisa que acontece quando se enfrenta um play de massa só que olha aí olha aí foi pego enquanto ele está no entango ele tem visão não tem wisp aqui então não consegue dar review tinha nenhuma dust tem uma agora as tropas de um jogador estão sob ataque abriu o dust só para conferir se ele está do lado viu que não o charo hunter está voltando e o pato está optando por fazer o ataque com mais tp já foram dois teleportes esse aí é o terceiro mas agora já tem quatro três ursos consegue uma eliminação o charo hunter está voltando e essa é a visão do pato ele está vendo o charo hunter ainda não reviveu estou forçando de cima do bestiário vou conseguir derrubar aqui antes de aparecer mais algum reforço já tem um outro bestiário por lá e o grub provavelmente está esperando a chegada do segundo herói não tem o ar mil não ele tem o ar mil mas está fazendo upgrade só agora tenta forçar em cima da primeira dread primeira dread já acaba caindo em troca um raider já também vai cair um indie rider também e o charo hunter chegou sem nenhuma mana já teve que utilizar a pote para abrir mais hp o demon hunter ainda tem uma pote que é o que ele faz em mana que ele pode usar rejuvenation não ele usa para boostar todo mundo o demon hunter tem step pode salvar ele por lá e a fight está sendo dominada agora pelo pato e agora opta por dar uma recuada o demon hunter já vai voltar full life tem mais um urso chegando aqui para salvar as pontas vai forçar para cima do blade master que acaba um pouco cercado olha o bloquizinho passinho para o lado o grubb desiste depois de perder o blade master e pato ganha 2 a 0 nas ranqueadas de hoje tem mais partida por aqui mas aqui foi um joguinho um pouco diferente no primeiro mapa ele tentou fazer uma coisinha mais ofensiva tier 1 não deu certo no segundo ele tentou fazer uma variação indo para tier 2 não deu certo também então mais uma tentativa falha pelo grubb e não foi só aí que parou as partidas de hoje não não foi só até aí não próxima série foi em alto lives próxima partidinha foi em alto que é o que a gente já vai colar lá direto então só lembrando pato já abriu 2 a 0 vamos acompanhar todas as partidas de hoje entre os dois vai postar no youtube mas é claro aqui a gente tem que acompanhar tem que acompanhar 100% a preparação dos jogadores especialmente do pato para o mundial então agora muda o mapa pode mudar a estratégia pode mudar inclusive até os campos a facilidade de pegar o level 2 mas o reflet já é bem embaçado o blade master chega rápido na pressão quando vocês viram aqui tem alguns elfos que resolvem fazer esse campo mas contra orc é difícil muito difícil porque blade master vai ficar de olho vai ficar de olho vai ficar todo momento tentando dar uma segurada start agora de demon hunter pelo pato vai ter alguma coisa diferente ele vai trazer shadow hunter first shadow hunter first eu gosto dessa estratégia tem muito potencial para farmar rápido farmar dois campos simultaneamente não simultaneamente mas aproveitar por exemplo uma suposição acho que eu já joguei uma vez shadow hunter nesse mapa eu acabei utilizando por exemplo um campo de eu vim com as serpente wards farmar esse campo e depois esse com a mesma sequência de wards então você posiciona as wards aqui você farmar esse campo depois já tem umas 3 ou 4 wards levantados você farm o seguinte inclusive eu acho que tem essa série aí no youtube eu jogando de shadow hunter first não sei se vai ser a escolha dele o fato checou viu shadow hunter first e normalmente o segundo herói que melhor acompanha o shadow hunter acaba sendo pitch lord e vai para algo mais tradicional vai fazer o campo que a maior parte das vezes sempre tem o gruby começou a trolar ele está aqui pelo conteúdo também né mouse vale lembrar este fator aí ele está muito também atualmente pelo conteúdo e não pelo tryhard o demo hunter dá para dar uma segurada né especialmente com o mana burn mas muito embora possa ser um jogo conteúdo o gruby é um dos melhores a executar uma estratégia diferenciada ele já fez inúmeras estratégias diferenciadas aí no canal dele tá jogando tá jogando pra não deixar o shadow hunter sair da base se vencer é tryhard se perder é conteúdo você entendeu a lógica desse canal você entendeu a lógica do canal o deminão sabe e de brinde também entendeu a lógica do canal do gruby também level 2 tá indo pelo farm tá indo pela tier 2 não tem hunter's howl então pode ser um jogo de talons e talons pode dar uma segurada no potencial segundo herói e acaba sendo pit lord pit lord segundo herói como eu comentei acompanha muito bem o shadow hunter porque ele normalmente vai pegar o level 3 você puxa o pit lord na taverna o pit lord vai precisar de um suporte de dano a longa distância de cura e o shadow hunter tá lá já pra providenciar isso analgésico analgésico é o clássico do warcraft 3 acaba encontrando shadow hunter de rex pra dar uma segurada em cima do demon hunter já está sem mana bato vai limpando com as wards uma por uma acaba se metendo quase no potencial surround e lembrando quando ele mata uma ward ele também ganha xp é eu sei que é painkiller eu sei eu sei é um dos nomes clássicos do demon hunter genérico é tão genérico que foi amalgésico funcionando pra formar esse campo por aqui e agora eu quero ver será que realmente vai ser um pit lord vai ser alguma coisa diferente porque ele saiu de rex né saiu de rex então o segundo herói não vai ter cura pra se manter mas ele já tem um item muito bom pro pit lord segundo herói tem que dar reencarnação ok a tier 2 vai abrir ainda não pegou o level 3 fatou 6 pontos de xp abriu tier 2 com totem tower em bestiário composição clássica de orc pra lutar você faz raider faz grunt faz walker liga muito bem e o grubby pode puxar agora o pit lord clássico pit lord por aqui a guia o grunt foi visto e acaba recuando né porque se ele toma uma flecha de gelo ele pode morrer não consegue acesso a taverna o pato segue controlando muito não deixando nada 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 pro holandês brincar hop drops hello hello lembrando partidinhas ranqueadas de hoje pela dap3 champions vai de tauren é uma possibilidade né faz uma função bem que similar né enquanto o pit lord fica na linha de frente o tauren pode fazer a linha de frente só que ele não tem potencial de auto ataque tão bom quanto o pit lord grubby vai travando vai travando o analgésico dentro da base a naguinha tá apanhando ele vai posicionando vai tentando forçar pra cima dos grunts adaptação o grubby queria jogar pra pit lord eu sentia que ele tava querendo jogar de pit lord pô tá levando muito tempo não vou conseguir o pato esse elfo safado brasileiro tá pressionando muito dentro da minha base e cancelou ele cancelou a ida para o tauren e trouxe o pit lord finalmente agora se entendeu demais o pato ainda tinha enki ainda pra salvar ele as tropas de jogadores estão sob ataque vai abrir então a árvore da vida pit lord finalmente depois de muito tempo de ataque vai dando as caras então pode passar esses itens aqui de dps pro pit lord pit lord tem essa magia né que é o cleave ataque porcentagem de dano do primeiro alvo é transmitido pros outros ao redor e vai aumentando ainda mais a porcentagem conforme o jogo é conforme o nível vai aumentando né então quanto mais dano você colocar no inventário do pit lord mais dano ele vai também causar ao redor pit lord conseguiu passar invisibilidade mas ele tá sofrendo qual foi o bug o grab reclamou sobre isso lembrando que nesse é talvez tenha alguma coisa a ver que nesse patch né fabon modificou o tempo de revive da ink em vez de 7 segundos é 2 é 5 né então diminuiu 2 segundos então talvez tenha alguma coisa a ver com essas mudanças que a blizzard implementou no último patch fato tem que forçar o tp senão ia perder o demon hunter ele cancelou no finalzinho triste momento pra ele o demon hunter não tinha mais condições não tinha mais gasolina pra ficar subindo o morro pra voltar da praia teve que pegar o ônibus e voltar rapidinho ali a serra né achava que o orai nascia com a metade do hp depende depende na taverna é metade do hp e 0 de mana no altar ele nasce full hp e 100 de mana a ink eu não me lembro eu acho que ele nasce com um valor fixo de hp acho que 500 de hp perfeito lembrando que quem assistiu a live do grub também deve ter acompanhado eu não estou não tenho acesso ao chat né os replays da w3 champions não salvam o chat entre os dois jogadores mas a visão do pato é só para o demon hunter vamos voltar mais tarde para acompanhar esse bug aí para ver se realmente aparece no replay mais tarde mais tarde está rolando aqui um momento bem tenso de ataque e pressão gigantesco pit lord ainda no level 1 shadow hunter foi de ward 2 está lutando ali na linha de frente o demon hunter vai tentando segurar em cima dos primeiros grunts o fato já puxa a curinha os dois buffs o demon hunter está conseguindo se manter as pontas só que o urso vai se sacrificar ele soltou o resto da mana para jogar o buff o shablau e acabou que não tinha mais mana para se transformar em urso mais um urso aqui segurando as pontas o grubby puxou muitos peões mas esses peões são só para compartilhar o dano com o split walker né esse também atrapalha no meio da fight o pato não está tendo acesso rápido em cima das unidades vai tentar focar em cima do raider mas agora a naga quase foi pega no meio do surround agora acho que agora ela foi né ela foi ela vai ela vai agora um team staff o pato vai recuando pelo menos ele está conseguindo fazer o urso então o urso pode curar o demon hunter pode fazer a linha de frente é o que ele vai tentar fazer né segurar o jogo com o demon hunter algo que quase todo o elfo faz né se você sai do demon hunter é o demon hunter que vai tentar carregar as pontas o demon hunter está lá distribuindo dano o urso acaba sendo pego continua focando em cima do urso está ignorando o demon hunter pelo menos por enquanto vai voltar na água vai aparecer mais um urso só que um urso cai outro nasce o lord na linha de frente o demon hunter está sem mana o demon hunter mais uma curinha para cima dele vai limpando com as wards vai perder também uma moon el eles ainda tem moon el suficiente comida suficiente para manter as pontas e olha como o demon hunter quase solo vai segurando as pontas né cara insano claro que tem suporte do urso tem um el carregando também muito da regeneração dele vai jogar mais uma cura não tem dispel não tinha ele conseguiu cancelar vai curar vai tentar forçar para cima do pit lord ele ficou invisível na hora jogou bem jogou bem vai forçar o tp agora que viu que a naga voltou agora tem muito dano em área ele opta por voltar boa decisão aí pelo grubby percebeu que com o naga em jogo ele já estava sofrendo para lidar com o demon hunter imagina lidar contra o demon hunter e também com a naga então falta por recuar nesse exato momento eu acho que o pato está jogando ele voltou a jogar algumas partidinhas agora à noite eu já pego as partidas dele ao vivo aí eu quero terminar a série dele contra o grubby que ainda tem este e mais dois jogos tá bom as tropas de um jogador estão sob ataque bom agora que o grubby volta vai fazer o que todo orc faz comprar um monte de pote recuperar a vida e muito provavelmente partir para um novo ataque porque ele quebrou muito o elfo no primeiro ataque para continuar o efeito bola de neve que muitos orcs precisam segundo ataque pode já acontecer já faz 3 anos que o de 5 vai completar 4 daqui a pouco Vidita valeu valeu pela força valeu demais pela força bom um urso uma adria de dois heróis tem mais uma leva de dois ursos voltando para aqui Vidita mandou um sub obrigado mandou um sub aí na tweet obrigado pela força ah então fechou mano bom que o canal continua de pé desde esse tempo né mano aí não vai conseguir salvar o demon hunter foi pego foi pego pela sequência de redes e como eu comentei essa sequência de ataques muito work faz essa bola de neve e o grub executou muito bem apesar de todos os desastres no começo do jogo apesar do pato pressionando bastante não deixando o shadow hunter crescer não deixando o pitch lord crescer bastou ali uma brecha e daí rolou aquele rolo com o pressor para cima dele bom então estamos aí dois a um pelo menos o grub venceu uma partidinha não tem como o cara joga bem já foi campeão mundial não é fácil ganhar dele não não é fácil bom mas ainda tem mais dois jogos que eles jogaram hoje e é o que a gente vai acompanhar o pato já jogou uma partidinha depois foi contra o hunter pouco mais a gente pode acompanhar mas eu quero terminar esta série contra o grub primeiro tá bom o próximo jogo foi em alto lives de volta foi um rematch em alto lives foi? foi 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 então rematch em alto lives aqui pra vocês então tá dois a um calma chat calma o grub também não joga não joga mal não vai deixar o brasil fazer passar passar por cima dele tão fácil e aí rapaziada todo mundo que tá acompanhando seja pela pelo youtube ou seja pela twitch 33 likes deixa o twitch é deixa o like aí no youtube rapaziada e quem ainda não seguiu o canal na twitch segue aí pra dar aquela força vamos lá vai apostar de volta mesmo mesmo local né já aconteceu outra vez os dois começaram em last ref de dois jogos seguidos e essa já é a segunda vez né nessa sequência de hoje que eles começam no mesmo mapa na mesma posição mas talvez como deu certo uma partida não sei se ele vai tentar a mesma coisa vamos ver não sei se ele vai jogar com Shadowhunter de volta conteúdo guys conteúdo que é jogar de Shadowhunter como é que o pato vai se adaptar agora dessa vez ele tá indo pra Keeper Keeper joga mais na pressão pra cima do das unidades básicas não em cima da pressão do herói o Demon Hunter faz pressão nos dois tanto em unidade quanto no herói o Demon Hunter é um monstro cara tá lá Keeper então o que nós teremos esse momento tá rolando pato e James nas ranqueadas eu já pego as partidas ao vivo rapaziada está em partidas ao vivo nesse momento mas agora vamos terminar o que a gente começou o Keeper pra exartar as atividades vai formar o primeiro eu vou pegando o anel de proteção do outro lado o Grubble tá indo pra ver a sequência eu queria ver qual que era a sequência original do Shadow Hunter dele normalmente eu gosto quando eu jogo de Shadow Hunter eu prefiro deixar o o Grudge tankando não tanto o Shadow Hunter agora eu quero ver qual que vai ser a próxima da rota dele original que ele tinha planejado será que ele vai fazer essa rota que eu tinha comentado antes ô louco ô louco grubby ô louco eu tinha cantado essa bola há um tempo já agora eu quero ver se ele vai aproveitar essas wards pra farmar o próximo bom o Pato não sei se ele está com a visão aqui não é um campo muito natural tá se tornando natural essa rota aqui aqui acaba trazendo e realmente vai pros dois perfeito 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 já comentado isso há um tempinho atrás ele poderia aproveitar essa sequência mas ele não pega 3 eu acho que quando eu fiz essa rota eu comecei aqui e peguei level 3 fazendo aqui ou aqui eu acho que posicionei as wards aqui e fiz esses dois campos e depois puxei lá o terceiro grubby foi peee gol conseguiu lançar a cura mas vai tomar o segundo não entendo não tem como vai tomar o segundo entendo vai ter que forçar o tp é é ele é holandês sim matheus lima será que o grubby possa se querer perder o pato não sei não sei como é que tá eu acompanho muita live dele mas o canal do youtube eu não costumo acompanhar tanto os recortes que ele faz ó 75 usou aqui se ele tivesse visto talvez o shadowhunter antes uma possibilidade mas ele vai punir esse grunt sai vazado com esse shadowhunter e tentativa de expansão vai rolar estamos com salão dos caçadores agora sendo levantado o jogo foi quando? hoje vários jogos que eu já assisti tá 2x1 já pro grubby é pato contra o grubby mas todas essas aconteceram hoje ele vai fazer pressão de guard 2 dentro da base o fato já perde uma isso aqui não é nada convencional nada convencional mesmo é posicionar as wisps fora da da range das wardes mesmo e ele tá caçando as wisps com a ward caça 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 as wisps tá invadindo fazendo tomar conta aqui pra tentar muita punição e afetar a economia do elfo consegue salvar né uma duas três seis duas ascensas of more quando meio de madeira vai ficar pra trás por isso que ele já vai ter que refazer duas expansão tá aberta e agora o pit lord já tá abrindo farm lá pelo outro lado ok o shadow hunter foi meio que um chamariz pro pato ter que defender dentro da base e ele conseguir né farmar um campo com o pit lord inclusive tá bem machucado o pessoal o pessoal que tá chegando aí o pato está voltando atrás mas sim com certeza o mundial está chegando né o mundial está chegando acaba recuando agora com panda com o segundo herói expansão aberta ele está indo para tier 3 não mas está abrindo duas ascensas of lore pode começar aquele spam frenético de driads seis arvoroses panda no farm solo o keeper vai dar uma rotacionada por aqui quem vem forte para esse mundial happy como sempre né a última final de campeonato presidencial de warcraft 3 que nós tivemos foi happy contra fortitude e os dois são classificados então o mais óbvio se der se der a lógica desse mundial vai ser happy contra fortitude no entanto vai que alguma coisa surpreende mas eu acho que os dois favoritos a ir pro título são esses aí bom já começa spam de driad driad pode dar dispel nas wardes do shadow hunter as tropas de um jogador estão sob ataque direte pode dar dispel em ward de witch doctor mas de shadow hunter não sei lembrando que no ano passado medita o pato quase ganhou do moon e o moon foi vice do mundial o pato fez dois fez quase dois a zero naquela naquela série mas da e o moon jogou muito bem e recuperou o segundo mapa e venceu o terceiro foi quase foi quase bom tá aí expansão aberta pit lord não consegue pegar nenhum item de dano mas tem uma aurinha a aurinha só vai funcionar pro ataque básico normal dele não funciona pro splash mas o splash pega nas driades isso aí é importante pit lord vai fazendo a linha de frente vai tentando aplicar um tower rush por aqui dread não pode dar a dispel na ward pelo menos pandinha 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 conseguiu se reposicionar mais uma vaforada a multidão de driades vai aparecendo por aqui pato dá uma recuada perde uma driade na volta com a ajuda da noite ele já recupera toda a vida do panda vai se reposicionando mais uma vez o keeper continua levantando muitas e muitas árvores não tem muita mana pro sprint walker neutralizar com tantas invocações pit lord você vai pegar o level 3 pandinha mergulha lá pra dentro será que vai dar uma baforada bonita pra limpar com todas essas torres por aqui não tem que recuar tem que recuar pandinha pandinha no desespero consegue encontrar seu caminho de volta pra casa ainda deu uma baforada pra espantar os males e ele ainda tinha uma poção grubby está perdendo quase todas suas unidades só conseguiu levantar uma torre lá atrás e várias torres que ele estava tentando levantar não conseguiram se levantar o pato ainda fechou um surround pra cima do shadow hunter está na monstruosidade lembra que eu comentei no mapa passado o efeito bola de neve isso daí é uma coisa bem consistente dos jogos dos orcs se ele não consegue aplicar o jogo de bola de neve o adversário vai crescer e o orc vai ter muita dificuldade de segurar ele nos próximos ataques como provavelmente vai acontecer aqui super cheio de armadura olha cair essas torres o grubby vai recuando deixando o ataque agora acaba sendo pego dá tempo de fugir joga um hall of terror diminui dano de todo mundo só que o hunter está sem mana ele já está sem exército o bitlord está zerado de vida acaba sendo pego por um combo e eliminado por aqui e agora a situação parece que está desabando para o grubby o pato pega level 4 dois heróis não tem mais nada de exército o pato pode ficar spamando unidade está com 700 de gold é muito gold que ele pode utilizar agora faz a eliminação também do shadow hunter e não sobra mais nada grubby deixa mais uma partida terceira vitória do pato em um dia contra o grubby aí então consistente o pato nesse momento ele está jogando aí a gente já acompanha as próximas partidas dele mas tem mais uma partida a última partida da vez foi em tidehunters e a gente vai acompanhar esse confronto final no dia de hoje 3x1 pato contra o grubby virou o pato do pato bom agora outro mapa né talvez seja outra estratégia algo totalmente diferente veremos eu percebo que os orcs quase não se mexem o elf está muito chato eu percebo isso quando eu jogo de random o jogo de orc é muito complicado contra elva jogo de orc no geral é complicado é uma raça boa para você iniciar mas conforme você vai evoluindo vai apresentando bastante problemas tem que saber o momento certo de brigar se dá certo é muito legal se dá errado é muito frustrante uma raça que você quer se especializar você tem que estudar muito bem o jogo mesmo olha o livro dá para pisa mandou pessoal manda o like para o forcão ô louco valeu gosto de orc orc é legal é da hora de assistir de jogar mas ele pode ser frustrante já fica avisado aí não é fácil ser player de orc não muito muito bem keeper orc pode ser duro às vezes pode pode já vai iniciando as atividades primeiro campo e normalmente a rota de um keeper acaba trazendo ele para cá e são dois itens de atributo já cedo primeiro anão de proteção as tropas de um jogador estão sob ataque anão de proteção mais quatro do outro lado temos o grub estartando de farsir farsir grunt com transição para headhunter não é insta t2 então farsir grunt já vai estartando próximo campo deste lado o pato já vai verificando também a visão dele sabe que o grub está ensaiando fazer esse campo aqui se ele fechar rápido ele pode tentar punir esse segundo campo é o que ele está indo se adiantar já dropou mais um ring of protection o pato está senhor dos anéis por aqui olha ele está indo punir será que ele rouba será que vai dropar mais um anel de proteção pode mirar para cima do grunt o grunt protege ele sabe que o keeper normalmente quer fazer essas punições de grunt e não deixa o grunt fechar com o campo por enquanto uma passagem para aqui não deu para ver quais itens tinham sido dropados fecha com esse campo ele está se posicionando para fechar mais um item mais um campo que dropa item de atributo as tropas de um jogador estão sob quatro archers dá para fazer esse campo ou esse daqui também o louco será que o grub vai conseguir roubar last hit pegou e mais um anel de proteção o grub está tentando fazer o máximo para evitar com que o pato pegasse o item tentando bloquear com os lobinhos mas não consegue senhor dos anéis eu vi a discussão eu vi a discussão sobre a teoria do tem que ter uma parte teórica do warcraft 3 que fala sobre HP efetivo quanto mais armadura você tem mais HP você tem no teu herói mesmo que você não aumente o valor de HP o teu HP aumenta porque você vai aguentar mais porrada naturalmente pega level 3 e aqui eu acho que aqui pode dropar mais um mais um anel pode dropar mais um anel e acaba sendo sapato de agilidade ele tinha dropado ele tinha roubado aqui um um manopla de força né sapato de agilidade e ele tá indo pra Demon Hunter segundo herói Demon Hunter se você passar todos os anéis pra ele ele vai ter 12 de armadura e mais um de armadura graças a agilidade e eu não duvido que seja por isso que ele esteja tentando fazer esse campo aqui ele dropa item grande de utilidade poção grande vida ou poção de 15 segundos de invulnerabilidade se ele quer jogar pra Demon Hunter Demon Hunter vai ter muita resistência na linha de frente 13 de armadura mais 3 pontos de dano só de começar o jogo só de ele aparecer ele já vai ter 13 a mais de armadura mais 3 pontos de dano e mais 3 pontos de força tem que pegar o item isso deixa o item dropado lá não cara o Hunter como segundo herói 4 grunts vai fazer da composição com tendo os espíritos que acaba dando uma segurada no keeper tá chegando por aqui Roby quer fazer um roubo de campo passou todos os itens e entrou no jogo com como eu comentei mais 3 de força mais 3 de agilidade mais 13 pontos de armadura ele ainda tá level 1 você vai encontrar lá sendo feito ele veio direto tentando roubar velho você viu a malícia do brasileiro velho ele ele não veio fazer nada ele foi direto pra pegar o item ele foi direto seco velho essa é a malícia do brasileiro velho mas perdeu duas arqueirinhas na contestação do Grub tá lá 13.5 a mais de armadura e vai lutar Demon Hunter vai lutando na linha de frente aguentando as pancadas aí olha lá ele sendo um gigantesco tanque de guerra na linha de frente dos elfos você pode ir pra evade fazendo com que o dano ainda seja reduzido mais e mais e mais porque você vai errar os ataques em cima dele né eu tô mirando no Demon Hunter velho pra você ver que o bicho não tá apanhando cara o Demon Hunter não tá apanhando o Grub tem que forcar em as outras unidades não tem como o Hunter vai aguentar tudo tudo tá tentando abrir uma expansão lá embaixo como é que tá visando o Pato não sabe disso mas tá vendo o reposicionamento o reposicionamento por aqui e viu que o Grub tá fazendo o campo no meio tentando fugir aí já gastou toda a mana toda a mana do Shadow Hunter já foi de valor vai forçar o TP o resto do campo vai acabar ficando com o Pato inclusive com o item mais o tomo de agilidade por que não aumentar mais a armadura né por que não forte o Grub realmente tem que usar essas potes aí o Hunter ainda não tem uma na Burn 2 querer startar deste lado ele deve ter visto que caiu uma Ward aqui ele clicou em cima do herói e viu somente uma Ward né ele viu que tinha uma Ward sendo posicionada puxa o campo de uma forma que ele não toma tanto dano assim o Pato tá vindo pra tentar contestar o item é aqui no Golem TH pega level 3 ainda tem a poção pequena a poção grande já tinha sido utilizada vem pelo ataque olha como os xamãs já neutralizam deixa o Keeper brincar quem tá brincando é o Demon Hunter nessa mente olha ele tankando não tem como velho o Demon Hunter não toma dano velho é tão deserto o Grub batendo o Demon Hunter o Demon Hunter não apanha velho e ele ainda tem a pote vai forçar surround forçou surround e acho que não tem que me salvar agora não tem tem ele conseguiu abrir o caminho mas acabou sendo pego ali no final Demon Hunter não morre você não vê a barra de vida do Demon Hunter caindo você não vê e nesse momento o Gruby já tinha desistido ele tá conversando no chat sobre eu vi nesse momento aqui a partida entre o Gruby e o Pato na live do Gruby ele tá conversando sobre HP efetivo quanto que tava forte esse Demon Hunter e o Pato falou é eu fui para Demon Hunter por causa dos rings tá ele comentou pro Gruby nesse momento que ele escolheu o Demon Hunter segundo herói por causa dos itens né você viu que deu certo né deu certo demais e bom agora é só finalizar com tudo os dois estão conversando no chat eu vou acelerar só até o fim que o Gruby finalmente deixa a partida no dia de hoje Pato e Gruby jogaram várias e várias e várias partidas e tudo terminou com vitória do Pato por nada mais nada menos do 4x1 né velho tá aí ó venceu várias partidas uma duas três quatro partidas contra o Gruby nesse momento ele está jogando tá jogando contra o James outro que possivelmente vai pro mundial né o chileno James então aí já começando as atividades e a gente vai acompanhar agora as partidas ao vivo do Pato nessa noite de terça-feira mas eu quero saber de vocês vocês que acompanharam pelo YouTube ou pela Twitch o que vocês acharam dessa série foi sensacional diz aí Tchau Amém.